Direto da redação A Petrobras vai investir 2,8 bilhões de dólares no corte da emissão de carbono. Segundo a empresa, ela vai colocar no mercado um combustível menos poluente. Vamos entender na reportagem de Fabiana Sampaio. A Petrobras vai investir 2,8 bilhões de dólares no plano de redução das emissões de carbono para o período de 2022 a 2026. A companhia informou que apoia o cumprimento das metas do Acordo do Clima de Paris para tentar frear a temperatura do planeta a longo prazo. A estatal apresentou nesta segunda-feira um caderno de mudança do clima que reúne as estratégias da empresa para redução progressiva de emissões de gases de efeito estufa e maior eficiência nas operações. O diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Rafael Chaves, ressaltou a importância do pré-sal brasileiro para o mundo em processo de descarbonização e mudanças estruturais nas matrizes energéticas. Segundo Chaves, o barril de pré-sal atualmente emite em intensidade de carbono pouco menos de 10 quilos de CO2 por barril produzido, enquanto a média mundial é em torno de 20 quilos. A gente sabe que a transição energética vai ser gradual. O mundo vai precisar de petróleo não no ano que vem, nos próximos 10 anos. O mundo vai precisar de petróleo nas próximas décadas. Então vai ter consumo de petróleo em longo prazo. E a Petrobras vai estar lá entregando o barril de petróleo mais resiliente, tanto em termos de custo, com baixo custo de produção, o que garante acesso à energia, a uma energia acessível, e também um barril de petróleo com pouca emissão. Chaves afirmou que além das estratégias de sustentabilidade para o petróleo, gás, refino e combustíveis renováveis, a Petrobras também criou uma governança para avaliar a possibilidade de diversificação e exploração de um segundo negócio, como energia nuclear, por exemplo. A gente hoje não tem a resposta qual seria o segundo motor para a geração de valor da Petrobras e se esse segundo motor existe. No próximo plano estratégico, a gente deve trazer essa resposta. Colocamos uma governança multidisciplinar para avaliar as oportunidades de diversificação. Então tem um grupo multidisciplinar. O primeiro pré-requisito é ser um bom negócio. E o segundo, além de ser um bom negócio, é a Petrobras ser a melhor operadora daquele negócio. A emissão de carbono da Petrobras atualmente é 21% menor do que em 2015. E a emissão de metano, um dos gases do efeito estufa de grande potencial, caiu à metade. A estatal brasileira responde por cerca de 3% do consumo do petróleo no mundo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Legenda Adriana Zanotto